Os Marcos de 17 de Maio na História do Brasil e do Mundo, com a nossa coordenadora de jornalismo, Giovana Leonardi, nas Crônicas Noturnas de Comunicação. A freguesia gaúcha de Santa Maria foi elevada à categoria de vila em 17 de maio de 1858, passando a ser cidade em 6 de abril de 1876. A solidariedade à Santa Maria no Rio Grande do Sul. 17 de maio, Dia Mundial da Sociedade da Informação, Dia Internacional da Hipertensão, Dia das Letras Galegas, Dia Internacional contra a Homofobia. Data do lançamento em 1900 do livro O Mágico de Oz de Frankenbaum, nos Estados Unidos. 16 anos da morte da escritora Zélia Gatay. Dom Tomé Ferreira da Silva, completa hoje 63 anos de vida. Bispo Emérito de Rio Preto, é mineiro de Cristina. Bispo de Ocesano de Jundiaí, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, celebra hoje 27 anos de ordenação sacerdotal. Dom Adair José Guimarães, Bispo de Rubiataba, Mozarlândia, faz 16 anos de ordenação episcopal. Arcebispo de Teresina, Dom Joarei Souza da Silva, celebra 16 anos no episcopado. Bispo de Paulo Afonso, na Bahia, Dom Guido Zendron, completa 16 anos de vida episcopal. Dom José Valmor César Teixeira, completa hoje 10 anos de sua posse como Bispo de Ocesano de São José dos Campos. Giovana Leonardo para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. É isso.